É a tropa da Espanha, filho Só camisa 10 É o cheiro de tatuagem Eita queimina sua peca Se achou esperta E no fim se perdeu Como se fosse cair na conversa Aí tu se deu mal E não é melhor tu eu E ela toma, toma Droga Jack, toma, toma Fecha a bunda e toma, toma Senta aqui e toma Senta aqui e toma E ela senta, tenta, tenta, tenta Toma, 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 toma Senta aqui e toma E ela toma, toma Fecha a bunda e toma Senta aqui e toma 120 na curva 180 é um vídeo E aí, BK? A Bars é Love Hit DJ Paulinho Esse sim faz a festa Eita queimina sua peca Se achou esperta E no fim se perdeu Como se fosse cair na conversa Aí tu se deu mal E não é melhor tu eu E ela toma, toma Droga Jack, toma, toma Fecha a bunda e toma, toma Senta aqui e toma Senta aqui e toma Senta aqui e toma E ela senta, tenta, tenta, tenta Toma, 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 toma Senta aqui e toma E ela toma Droga Jack, toma Fecha a bunda e toma Senta aqui e toma Toma, toma, toma E aí, BK? A Bars é Love Hit Tamo de volta no jogo E aí, BK? E aí, BK? E aí, BK? E aí, BK?